Oi gente, eu tô aqui com a Wingle Dash Eu já peguei todas as cores que eu preciso pra Wingle Dash aqui Gente, todas essas cores aqui Eu vou pintar o cabelo da Wingle Dash Vou agitar aqui um pouquinho Calma aí, eu vou terminar aqui de fazer a Wingle Dash, né?